Música 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 Brasil Música 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 Eu sou o samba A voz de um povo Sou eu mesmo sim senhor Quero mostrar Em meu público e no amor Que sou o rei do teneiro Música Eu sou o samba Sou natural Aqui por dias do janeiro Sou o levado que há Com milhões de corações pra viver Salve o samba, eu sou o samba Quem está contigo é a voz O nome de margem do samba Hoje é o nome daquilo de Brasil Eu sou o samba A voz do rosto, quem conseguiu Não vou lá, quem não falou Eu sou o meu bebê, eu sou o samba O natural aquilo que hoje já deu Sou eu que lembro a vida De nós, de corações pra viver Eu sou o, terço é o samba Porque os bagunços de amor Sem a dúvida debates Eu sou o seu samba – quero um samba – eu sou o samba Que o meu bebê tem determining Opa, opa, opa E a noite, o povo, sombra de um debate Eu sou anotinho, meu senhor, vamos lá Vamos, vamos dia Convore-se, amor Eu sou um rei do riquículo Sou anotinho, meu senhor Eu sou um rei, subiê, subiê Eu sou um rei, subiê Opa, opa, a vida Corazões brasileiras Para mim